Ele vinha com muita conversa lá do Ceará Eu só sei que o seu Ciro sonhava que iria brilhar Sei que teve juventude na arena e depois PMDB E acabou de afilhado do Tarso no PSDB Pra governar o Ceará E depois ele foi o ministro do Plano Real Substituto do FHC do Rico Pelo e tal Mas depois da eleição o amigo do Fernando Henrique Descolou do colega e saiu do jeito mais chique Lá em Harvard, lá vai estudar E ele foi então à presidência se candidatar Casou com a sem terra da novela Patrícia Pilar Filiou-se ao antigo PC que virou o PPS Contra o Lula e o FHC O candidato que cresce, mas não vai dar Para ganhar E depois da derrota é que a gente precisa mudar Ciro Gomes com o PSDB Foi gritar Lula lá E ministro do Lula defendeu no seu governo Grandes obras para o nacional Desenvolvimento Desenvolvimento Belo montar De uma usina Ciro Gomes mudou de partido de novo pra ver Invocando o Caudilho dos Pampas Quero o PDT Os ladrões e as amantes colegas de profissão Sabem que o Ciro até meio doido Mas não é ladrão Os ladrões e as amantes colegas do Requião Sabem que o Ciro até meio doido Mas não é ladrão Lá, 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 lá